Teve filme do Castelo Rá-Tim-Bum? Por que não foi todo mundo que participou do filme? Ah, tá. Isso foi um dos grandes problemas do filme, né? Eu não sei até hoje qual foi porque eu acho que o Carl ele quis fazer um filme um filme pra mostrar o trabalho dele e a referência do Castelo era muito grande então todo mundo ia querendo ver o pessoal que fez na televisão eu acho que foi um erro mesmo ele não fazer com o Cássio até hoje foi um erro então eles fizeram um roteiro, chamaram o Diego que era ótimo, mas era um menino ele queria fazer a coisa do menino eu e o Mamberti, tudo bem vocês tem seis mil anos mas eu acho que com o Cássio ele quis fazer isso ter esse menino mesmo, o Nino menino e foi uma pena porque o filme é muito ele é muito profundo é um filme que não é um filme fácil imagina você assiste o Menino Maluquinho o Menino Maluquinho é uma delícia divertido, alegre e o nosso era muito darkão, entendeu? era um filme bem hermeticão, né? não era um filme ah, Castelo, Morgana não era não era era um filme pra você entrar numa história no universo mesmo pra você entender como que veio eu gostei teve um milhão de não é muita gente mas quem? tem o livro ah, tem o livro o livro de como e teve a exposição linda do filme do filme que foi no Sesc Belenzinho depois teve as outras exposições do Miss que aquilo foi um sucesso também foi mais de um milhão você foi visitar? foi, foi mais de um milhão de pessoas foi, assim nostálgico foi maravilhoso o Miss era lindo era deslumbrante be strong 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma